O campo do Benozares, que fica na região norte da capital piauiense, foi palco para mais uma peneira. Estiveram em campo garotos nascidos no ano de 98 a 2001. Significa para mim tudo, é um sonho, né? Vencer. Aqui é a oportunidade que eles me deram. Todo mundo me abraçou, me deu uma oportunidade e é isso. Pela oportunidade que eles me dão. Todo ano eu estou aqui jogando pelo Sub-17 e espero um dia chegar ao meu potencial alto, que é chegar no time profissional. Estou aí tendo uma nova oportunidade no Tereza Futebol Clube e espero seguir em frente. O meu objetivo é ser um jogador de futebol profissional. Motivação. Nós mudamos de campo, mudamos para um campo melhor e vamos procurar melhorar com mais experiência com o professor Péricles. Temos o professor Walter que já é experiente e vamos preparar para o campeonato que está vindo aí, o campeonato Sub-18. O projeto Um Chute para o Futuro tem como meta principal revelar talentos e formar cidadãos. Nós somos incentivadores do esporte em Teresina, não só aqui, mas no Parque Piauí também, através da escolinha do professor Bebeto. E aqui também nós incentivamos, porque vimos que no esporte é uma saída não só para descobrir novos talentos, mas também para a ressocialização e para o crescimento do nosso estado. O objetivo maior é revelar cidadãos. Aqui no projeto, jogadores que são nascidos em 99, 2000, 2001, ele é obrigatoriamente, só fica no projeto se estiver estudando. Como a gente vai funcionar na tarde, ele tem que estudar pela manhã e a gente vai acompanhar mês a mês, ou trimestral, as notas dele para poder se inserir no projeto. A gente não quer craques do futebol, a gente quer craque no futebol e craque também na escola. O projeto conta hoje com 40 garotos, de 13 a 18 anos. Ele já vive a expectativa de disputar os primeiros torneios interestaduais, que irão acontecer no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre. Agora em janeiro, a gente já tem uma competição, uma Copa Internacional, que a gente vai para Porto Alegre, também lá para Gramados, e vamos disputar essa Copa Internacional lá em Gramados. E também tivemos um convite para o Rio de Janeiro, inclusive lá para o Ninho do Urubu. A gente vai participar dessa Copinha lá, ela é poucos dias, ela é só um torneio de oito dias. Mas aí a gente está nessa luta aí, com fé em Deus vai dar certo.